Música Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum my youtube family कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ पैन फ्राइड चिकन की रेसिपी शेयर करूँगे ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्ली सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकोन को प्रेस कर दे इससे मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ताइम पर मिलते रहेंगे तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं आज हम बनाएंगे पैन फ्राइड चिकन इसके लिए हमने लिया है एक किलो चिकन को मैरिनेट करने के लिए फ्रेंड्स हमने लिया है चार चमच दही के आदी चमच नमक आदी चमच गरम मसाला दो लीमू एक बड़ा चमच लाल मिर्ची पाउडर आदी चमच हल्दी और एक चमच हम लेंगे जिंजर और गार्ली का पेस्ट सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे बिस्मिल्लाय रह्माने रहें Halti powder Garam masala powder Namak Adraq lesson paste Dahi Bismillahirrahmanirrahim Mix it well Mix it well Mix it well Mix it well Testa a gente com o leimo para o suave e misture a liga. Testa a gente com o leimo para uma panela e misturem. para que o chiquinho se marinate 1 hora depois de 1 hora agora o chiquinho se marinate Fior a pan. Colore em pan. Colore em pó noel. Colore em pó noel. Colore em pó noel. vamos manter oil e dei oil e aí e aí o o o o o o o o E assim, vamos fazer um pouco de frio e isso transforma com a madeira em meio. Agora vamos mudar a parte do que vamos fazer. E aí as gördDIZ Agora, adicante quente o chique de golden brown. Coloque a no-vite pasta. E dente que fará. Teste comida. E também pode usar o tomatha. Beleza. Bismillahirrahmanirrahim Agora, vamos misturar a piaz e tomatras. Piaz e tomatras são muito bem. Agora, vamos colocar a piaz e tomatras. Agora, vamos colocar a piaz e tomatras. Bismillahirrahmanirrahim Agora, vamos colocar a piaz e tomatras. Bismillahirrahmanirrahim E coloque as helpes. Misturar assust openly. Agora, vamos com a piaz e tomatras. Antes de darmos. Bismillahirrahmanirrahim A不能ar com a piaz e tomatras. Apenas uma pan-fried chicken para fazer uma pan-fried química. Apenas uma pan-fried química. Então, se inscreva no canal. E não esqueça de deixar o vídeo no canal. E nos comentários como vocês acharam que vocês gostaram. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais, até mais. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma